Oi gente, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje é sábado, vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso final de semana. Já comecei as atividades aqui, Brando já foi pro trabalho, já dei uma organizada aqui na casa, já botei roupa pra lavar, tô aqui ajeitando umas coisas com um aluno aqui que ela precisou de apoio e aí tô esperando meus pais que eles estão vindo pra gente lá no centro resolver umas coisas e eu vou mostrando pra vocês direitinho, tá bom? Aproveito e mostro pra vocês a nossa feira, né, que acontece nos sábados, feira de verdura lá no centro. Vocês vão acompanhando tudo hoje, nosso dia, tá bom? Então, vem com a gente, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e vamos pro vídeo. Pai, minha irmã já chegou, a gente agora tá aqui no centro, eles estão ali. Mas e os amigos deles? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente chegou em casa agora. Filmei muito para vocês lá, porque lá estava corrido. Eu fico com medo, porque os casos aqui estão aumentando a covid. Então, hoje está bem rápido. Mas eu ainda filmei para vocês um pouquinho lá da feira. Coloquei aí para vocês. Eu só comprei um negócio que eu estou organizando dos meus alunos aqui. Minhas mamãe já foram me deixarem aqui. Aí foram no mercado e de lá vão para casa já também. Então, também é só resolver comprar umas verduras. E só voltaram, porque aqui os casos do covid estão aumentando. Ali a gente fica com medo, né? Aí agora eu vou fazer o almoço aqui. Colocar a roupa no varal, porque eu já botei para bater. E aí depois eu volto aqui para conversar com vocês. Eu acho que é o tempo que Brant chega também. Gente, aqui agora está na época da Cajarana, Cajá, né? Não sei se vocês conhecem essas. E aí mãe trouxe mais para a gente, porque eu adoro. O tamanho dessas enormes, né? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou comer um pouquinho. Na verdade, tomar um banho. Aí eu vou almoçar mais ela. Vamos almoçar, né Vanessa? Ela tá ali na cozinha, terminando de preparar o almoço. E depois a gente vai assistir alguma coisa, descansar um pouquinho. Então é isso. Acompanhe com a gente o resto do dia. Mais tarde. Acabamos de chegar aqui no Mercadinho. Eu e Vanessa, né? Agora são 6h55 da noite. Tivem muitas horas. Mas passaram algumas horas. Compramos algumas coisinhas. Dessa vez caro. Foi perto de 100 conto. E vou dizer a você, não vem quase nada. Se no outro vídeo eu me assombrei com preço, eu sempre tô assombrado mesmo. Mandei estudar ali preparando a janta. Hoje nós vamos comer uma coisinha em casa mesmo. Um salsichão, um cachorro-quento, né? Ela vai mostrar. Era o que a gente ficou devendo da outra vez. E aí pessoal, pra vocês verem, né? Bem pouquinha coisa. Ração pra gato. Uma batata palha. Um pão. Doritos. Pouca coisa deu. Próximo a 100 reais. Muito caro. Mas é isso, né? Brasil, né? Agora vamos nos preparar. Vamos não. Vanessa vai preparar ali a janta. E eu vou ficar por aqui. É só conversando com ela. Agora eu vou comer aqui um meu orgulho de coco. Eu comprei esse orgulho dessa semana. Nunca tinha visto meu orgulho de coco. Confesso pra vocês, ele é muito bom. Realmente ele é muito gostoso. Não parece muito de coco. Ele parece mais uma nata. Ou uma coalhada. Aqui pra gente. Mas no finalzinho tem um toquezinho de coco. Muito bom. Eu vou comer aqui. Gente, esse palco tá ficando muito engraçado Mas agora nós já estamos Assistindo o jogo do Flamengo Já tá aqui bem deitado Já jantamos, já assistimos vídeos O jogo do Flamengo já começou E a gente tá por aqui Gente, o que acontece É que hoje já é domingo Nós não gravamos mais E na verdade já tá noite E agora que a gente vai aparecer E vamos saindo de casa de novo, né? Não, na verdade a gente passou o vídeo descansando Eu também tô com minha crise de renito Já espirrei horrores, por isso que eu também nem falei muito aqui A gente agora vai dar uma voltinha na moto, né, Brenda? É, descansando, bate É, a gente aproveitou pra editar os vídeos E o Brenda tá reeditando até agora Ainda vamos gravar vídeo Vamos gravar outro já já Aproveitando o fim de semana pra deixar tudo pronto Agora a gente vai dar uma voltinha na moto E eu vou aproveitar pra passar na farmácia Que eu tô com minha mão inflamada Vou ver se a gente acha que eles têm sol, né, Brenda? A gente já procurou nas outras farmácias Mas não achou Vamos ver, tá colocando só uma pra ver se acha Pra facilitar pra mim trabalhar no dia a dia Porque eu tô com problema no zonça E ela tá inflamada Então é isso, gente Qualquer coisa eu mostro pra vocês também se der Mas acho que Brenda que vai entrar na farmácia Porque eu tô espirrando Aí eu vou ficar espirrando lá fora Mas é isso, a gente vai mostrando pra vocês Missão impossível a nossa Não conseguimos encontrar Não conseguimos encontrar o pensão pra mão Agora a gente vai sentar na prática Vou passar um pedacinho Tô tentando convencer Brenda Tomar um suvete na Brannica Então é isso Então a gente vai finalizar o vídeo agora pra vocês Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo curto Mas a gente gravou com todo carinho pra vocês Então é isso Dá tchau aí Até que eu tô segurando Tchau Até o próximo vídeo Curtam, comentem, compartilhem Se inscrevam no canal Até o próximo Tchau